Olá, boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 19 de setembro de 2019. Começamos mais uma edição do Jornal TV Sul. Morre o professor Moacir Costa Ferreira. Conselho Comunitário de Segurança Pública realiza plantio de árvores nesta sexta-feira. O plantio de árvores é um complemento, é uma ação benéfica à natureza. Energia do futuro. Consumidores de poços de caudas fazem investimento em energia solar. Preços das frutas são impactados pelo calor. Agroecologia urbana. Cresce o cultivo de hortas nas grandes metrópoles. Na Agenda, saiba o que rola neste final de semana em Guaxupé. Olá, eu sou o Emerson, tenho 16 anos e estudo na Escola Queridinha de Iaçor. Hoje, a minha escola veio conhecer a TV Sul. Esta e outra reportagem você confere agora no Jornal TV Sul. Preço baixo para o seu baixinho, você só encontra na Farma Popular de Guaxupé. Toda a nossa linha de bebês com descontos especiais. Aproveite! Participe do nosso cartão Fidelidade para ter muito mais descontos e preços exclusivos. Completa a linha de produtos para o seu bebê, nas melhores condições. Você não pode ficar de fora dessa. Avenida Conde Ribeiro do Vale, 146 Centro, 3551-0811 ou 98853-3470. Rede Minas Farma Popular, esta é de Guaxupé, a farmácia feita para você. Olá, seja bem-vindo a mais esta edição do Jornal TV Sul. E nós começamos o Jornal de hoje falando em visitas. A TV Sul recebeu hoje os estudantes da Escola Estadual Dona Queridinha Bias Fortes. Os jovens conheceram a estrutura da TV Sul e o dia a dia da reportagem. Confira. A TV Sul recebeu hoje pela manhã os estudantes da Escola Estadual Queridinha Bias Fortes. Os jovens vieram conhecer a rotina de uma televisão. O passeio faz parte de um projeto desenvolvido pela professora Flávia. Esse projeto foi feito sobre a globalização. Nós terminamos com a visita aqui na TV Sul, trazendo os alunos para falar um pouquinho sobre a tecnologia. Então eu quis trazê-los para mostrar, porque antigamente não tinha esse elo. Para mostrar a eles que antigamente não tinha essa coisa que chegava rapidinho. As notícias que a Copa antigamente demorava às vezes três, quatro dias para chegar. E hoje não. A notícia é muito rápida, é questão de segundos. Os estudantes conheceram a redação e aprenderam sobre como as redes sociais auxiliam e também dificultam no trabalho jornalístico. Depois seguiram para a edição e o suíter, onde viram como é feita a montagem das reportagens e do jornal TV Sul, onde tudo é preparado para que chegue perfeito em sua casa. Além disso, os estudantes conheceram o estúdio da TV Sul e tiveram a experiência de gravar no teleprompter. Olá, eu sou o Emerson, tenho 16 anos e estudo na escola Queridinha Bias Forte. Hoje a minha escola veio conhecer a TV Sul. Alfernas é uma das cidades do Instituto Turístico do Lago de Fornos. A constar no mapa turístico do Brasil. Para a grande maioria deles, este foi o primeiro contato com o dia a dia de uma emissora de televisão. Interessante. Legal, divertido. Achei o máximo. Muito bom. Para a professora, os alunos saíram daqui com muito mais conhecimento. Foi muito enriquecedor para eles, valeu muito a pena. Eu queria agradecer muito vocês por ter colaborado com todos nós. Está aí, obrigado aos alunos, aos professores e todos. Sejam muito bem-vindos sempre aqui na emissora. Se você quer trazer a sua turma da escola, você que é professor, basta entrar em contato com a nossa produção pelo telefone 3551-7458 e agendar a visita, que será muito bem recebido aqui com a gente. E morreu na manhã desta quinta-feira o professor e escritor Moacir Costa Ferreira, aos 91 anos. Moacir Costa Ferreira nasceu em Salvador, na Bahia, em 1928. Professor de Física, Moacir também era conhecido pelas pesquisas históricas e culturais, que resultaram em mais de 100 livros. Foi professor no Unifeg, no Colégio Dom Inácio, onde foi homenageado ao ter seu nome dado ao Núcleo de Laboratórios Didáticos e Experimentais. O corpo foi velado no Lar São Vicente, sepultado às 4 horas da tarde, no cemitério municipal Luiz Margiasse. Para os amigos e familiares, a morte de Moacir é uma perda irreparável. É muito triste ter que conviver com isso, né? O senhor Moacir foi, durante muitos anos, professor no Colégio Estadual, na faculdade, onde escreveu vários livros, lidando com alunos, e deixou a marca dele dentro de Gospé. O retor do Centro Universitário se emociona ao lembrar do amigo Moacir. E eu estou muito comovido, mas eu queria dizer para o povo de Gospé uma história muito interessante. Quando nós fomos criar o Centro Universitário aqui, liderado pelo Padre Isaú, aquela dignidade dele, aquela liderança incrível dele, que eu tive a oportunidade de ajudar, nós recebemos uma comissão do MEC, de avaliadores, pessoas com pós-doutorado, pessoas muito importantes. E, naquela ocasião, um dos professores era um cientista, um físico, um professor titular da Universidade Federal de São Carlos, o doutor Mendonça, e ele estava muito impressionado, e ele veio avaliar se, na época, a Fafig e a Faseg tinham condições de se transformar em centro universitário. E a gente tinha que preparar um conjunto de documentações enormes, com produção científica, dos professores, dos docentes. E nós, naquela época, a gente não tinha muita produção. Eu peguei todos os livros do Sr. Moacir, eu chamei o Sr. Moacir, conversei com ele, porque ele fazia parte do corpo docente, mas eu queria colocar toda a produção científica do senhor, e a produção literária que o senhor tem, ao invés de colocar só os livros de física e de matemática que o senhor tem. Eu peguei 110 livros dele e coloquei em cima da mesa do MEC. De repente, veio uma funcionária e falou, falou, a professora Artes, o doutor Mendonça está chamando o senhor lá. Ele falou, escuta, quem que é esse autor aqui? O Sr. Moacir, professor nosso aqui de física. Ele falou, escuta, eu quero conhecer ele, não quero mais nada. Eu fui lá. Desculpe. E aquilo... Com certeza aprovou o centro. E fez essa memória linda dele. A TV Sul se solidariza com os familiares e amigos de Moacir. Com a morte do professor Moacir Guachupé, perdeu um grande ícone, tanto da cultura quanto do conhecimento. O professor Moacir acumulou grandes amigos durante seus 91 anos e uma grande legião de alunos e também professores que trabalharam junto com ele, seja no ginásio quanto na faculdade. E você, apostou na Mega Sena? Confira os números sorteados. 0,4, 11, 16, 22, 29 e 33. A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de 38 milhões de reais. A Quina teve 406 apostas ganhadoras e cada uma vai levar mais de 19 mil reais. No próximo bloco você vai ver que moradores de Poços de Caldas estão aderindo ao uso de energia solar. Voltamos já. Se a aula de inglês é dinâmica e interativa, com material didático e personagens Disney, aí seu filho não falta nem um dia. Se a aula de inglês dá vontade de aprender inglês. Pernilongo não me deixa dormir, a mosca tá em cima do bolo, o rato saiu da dispensa, a barata. O tempo passa muito rápido e logo estaremos no ano de 2020. E que tal iniciar o ano em uma sala de aula, realizando o desejo de cursar a profissão dos sonhos? Em 2020, é você que pode estar sentado nessa sala de aula, aprimorando seus conhecimentos. Venha para o Unifeg em Guaxupé. São 21 cursos esperando por você. O vestibular é no dia 28 de setembro, às 14 horas. As inscrições já estão abertas no site. Unifeg Guaxupé. Sua vida tem sentido. Vem, pode confiar, vê se tem qualidade, não te deixar na mão. São Paulo Minas, vai, pode relaxar. Aqui tem mais conforto, esse é o melhor posto. Posto São Paulo Minas, é dedicação. Posto São Paulo Minas, tem tradição. Posto São Paulo Minas. Acesse sãopaulominas.com.br Posto São Paulo Minas. Posto São Paulo Minas. Legenda Adriana Zanotto 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 E nesta sexta-feira o Concep irá plantar árvores no Parque do Lago. A Lara tem mais informações. E nesta sexta-feira o Concep irá realizar um plantio de árvores aqui na nossa cidade. Por isso o Luciano está aqui do nosso lado hoje e vai trazer informações para a gente sobre o local, o horário e o objetivo desta ação. Luciano, seja bem-vindo ao Jornal TV Sul. Conta para a gente, que horas que vai ser esse evento? Boa tarde, acontecerá no Parque do Lago a partir das 15 horas. É um evento que visa promover a integração social e o plantio de árvores é um complemento, é uma ação benéfica à natureza. Mas mais importante do que plantar é integrar, estar ali num momento de união com a comunidade. Luciano, e como que vai ser esse evento? O que vai ter para o pessoal lá? Bem, muito importante também é a participação da FAT, o coral da FAT, irão cantar uma ou duas músicas. As crianças da Casa da Criança também cantarão uma música. Então, envolve cultura e preservação ambiental. Para quem não conhece, explica para a gente o que é o Concep. O Concep é uma OSC, uma Organização da Sociedade Civil, que trabalha em conjunto com parceiros para poder desenvolver um trabalho para a segurança pública. Onde trabalha em conjunto com a polícia, civil, militar, bombeiros. E sempre voltado para a segurança pública. E qual que é a importância do Concep, que é um órgão de segurança pública, estar realizando esse plantio de árvores? Bem, isso é extremamente importante. Vem de acordo com o artigo 2º do Estatuto do Concep, que visa promover palestras, fóruns de debates e várias ações que possam integrar a sociedade para que as pessoas compreendam sobre o respeito mútuo e com isso a gente consiga melhorar a segurança pública do nosso município. Muito obrigada pelas informações. Então é isso, pessoal. Amanhã, a partir das 3 horas da tarde, lá no Parque do Lago. Lara Silva para o Jornal TV Sul. Com a promessa de reduzirem até 22% os custos de energia para empresas mineiras, a CEMIG firmou uma parceria com a Associação Comercial e Empresarial de Minas Gerais. Na prática, os empresários vão alugar uma cota de geração de energia solar de uma empresa sócia da CEMIG. O projeto não envolve custo para os empresários e sem necessidade de investimentos estruturais, como instalações novas ou obras. O modelo é usado atualmente por comerciantes do mercado central e também por empresas credenciadas, junto à Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Em Poços de Caldas, no sul de Minas Gerais, a população tem aderido à energia solar e notado a diferença nas contas. O seu esmate é empresário, dono de um posto de combustível. O gasto dele com energia elétrica variava entre R$ 1.200 e R$ 1.800. Há um mês ele instalou no estabelecimento o sistema de energia fotovoltaica e o valor da conta de luz dele pode sofrer redução de até 93%. Está dando certo e estou satisfeito, está girando, pelo menos até agora, até fim de mês, vai sobrar a minha energia que vou consumir e está um investimento perfeito. Esta conta é de um outro consumidor que no mês de agosto pagou mais de R$ 1.000 de energia elétrica. Depois da instalação do sistema, a conta com vencimento em setembro, olha só, sofreu uma redução significativa e chegou com o valor de R$ 35. A fonte para essa energia é o sol, ou seja, ela sempre vai existir e nunca vai se esgotar. Além do mais, é gratuita e não emite perigo para a natureza e vida humana ao longo de sua utilização. A sustentabilidade é o principal motivo de instalação de muitos empresários e pessoas que moram em residências, também focando no futuro, né? Porque a demanda energética tem aumentado a cada dia mais e a busca por fontes renováveis tem aumentado muito. E como o sol é um bem inesgotável e gratuito, então as pessoas têm buscado esse tipo de alternativa. Em Poços, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, já existem 82 usinas de energia solar. São consumidores cansados de pagar o preço alto da energia elétrica do Brasil. Depois que a energia é convertida em corrente contínua para corrente alternada, essa energia é injetada na rede elétrica da concessionária, aqui em Poços de Caos, no caso do EME. E essa energia, quando o consumo é menor do que a energia injetada, você gera um crédito e esse crédito você abate na sua conta de luz. No final do mês você tem um balanço de crédito e débito e com isso você consegue abater o valor da conta de luz, chegando até 95% de economia. De acordo com o engenheiro, o consumidor também pode optar em gerar energia de um ponto e abater os valores do consumo de outro local, desde que seja a mesma distribuidora. No caso de Poços, a DME. Dentro da mesma concessionária existe uma modalidade que se chama autoconsumo remoto. Então você pode gerar em uma residência ou num comércio e abater em outro local, né? Desde que seja o mesmo CNPJ ou o mesmo CPF, né? Então existe autoconsumo remoto e também existem os condomínios. Dentro de um condomínio você pode fazer uma geração maior e abater com todos os condôminos, né? Que estão dentro do mesmo condomínio. Então existem várias modalidades onde você consegue fazer investimento só, né? Num único sistema fotovoltaico e abater várias unidades consumidoras. É um investimento de longo prazo que pode ser feito através de financiamentos que hoje em dia facilitam a aquisição do sistema. Muitos bancos, né? Muitas entidades financeiras estão promovendo o crescimento da energia fotovoltaica, né? Na geração distribuída no Brasil, que tornando o consumidor cada vez mais um poder de aquisição desse sistema, né? E para isso as taxas de juros têm sido reduzidas cada vez mais e em muitos casos você consegue igualar a parcela do financiamento com o valor que ele já paga na conta de luz. Ou seja, você troca uma conta pela outra e a partir do momento que acaba o financiamento, né? Vamos supor que seja cinco anos. Mas acabou o financiamento e tem pelo menos mais 25 anos pela frente para usufruir energia, vontade, né? Do sistema solar fotovoltaico. Queira ou não queira, o futuro é isso mesmo. Se pode você gerar as próprias energias suas, porque vai comprar fora. E no próximo bloco vamos continuar falando sobre os impactos do sol. Voltamos já. Queimadas perto de lixo e transmissão podem deixar cidades inteiras sem energia. Escolas, hospitais, comércio. E a gente só pode combater as queimadas. Já você pode evitar. Não jogue pontas de cigarro próximo à vegetação. Não faça queimadas para limpar seu terreno. Semig. Nossa energia, sua força. Minas Gerais. Governo diferente. Estado eficiente. A lâmpada do poste em frente à sua casa está queimada? Não deixe sua rua no escuro. A Prefeitura realiza a troca da lâmpada gratuitamente. Solicite agora mesmo o serviço através do telefone 0800 276-0219. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30. Prefeitura de Guaxupé, trabalhando sempre por uma cidade bem iluminada. Está sem tempo para lavar seu carro e precisa dele rapidinho? A solução chegou! Agora no Barbeta Lava Rápido, além da lavagem completa que você já conhece, apresenta a lavagem expressa em apenas meia hora. É isso mesmo! Enquanto seu carro é lavado e aspirado, você espera tomando um delicioso cafezinho. Lavagem expressa em duas modalidades, normal R$ 30,00 ou com cera apenas R$ 35,00. Barbeta Lava Rápido, rapidez e qualidade na lavagem do seu carro. Rua Urbano Leite Ribeiro 27. Você tem dívidas com a Prefeitura de Guaxupé? Então não perca essa oportunidade! Somente neste mês de setembro, você poderá regularizar sua dívida, evitando execuções e ações judiciais e ainda ter até 80% de desconto em juros e multas. Vai perder esta oportunidade? É somente neste mês de setembro. Eu disse que é somente agora em setembro. Grande oportunidade para você regularizar sua dívida junto à Prefeitura. Vá até o Balcão de Atendimento, de segunda a sexta, das nove às três da tarde e regularize. Prefeitura de Guaxupé, cuidando sempre de nossa cidade. O tempo passa muito rápido e logo estaremos no ano de 2020. E que tal iniciar o ano em uma sala de aula, realizando o desejo de cursar a profissão dos sonhos? Em 2020, é você que pode estar sentado nesta sala de aula, afimorando seus conhecimentos. A Constroeste faz diariamente a limpeza e coleta de lixo, cabina e outros serviços. Para proporcionar segurança e conforto para você e sua família. Possui uma frota com modernos equipamentos, o que facilita o trabalho de sua equipe e permite que percorra toda a cidade. Constroeste. Sempre preocupada com o seu bem-estar. Uma empresa do Grupo Faria. Vocês viram, né? Máxima de 34 graus amanhã. E esse calorão que tem feito nos últimos dias, além de afetar a vida de muita gente, impacta também no preço das frutas. As altas temperaturas têm afetado diretamente as frutas, principalmente no período de maturação. Pois elas apresentam um aumento da taxa respiratória, provocada pela maior produção de etileno, que é o hormônio que regula o amadurecimento. O calor geralmente acelera o processo de maturação das frutas. Um exemplo que a gente tem aqui no Ceasa, nesses últimos dias, é o tomate. Como o calor vem aumentando, o tomate acelerou o processo de maturação. Então os produtores começaram a trazer mais, né? E assim o preço da caixa acabou diminuindo um pouco. Lésio é produtor de tomate há nove anos. O calor deste ano tem prejudicado bastante, principalmente na qualidade de seu produto. O preço também mudou. Para comercialização por caixa, antes chegava a R$ 150, agora fica entre R$ 35 e R$ 25. Eles molestam, fica na banca, perde, o comprador vem comprar. Uma vez eu vendo para ele, na outra eu já não compro aquilo, que está mole, falta de água. Como é, gente, não é prejuízo, não é certo. Outras frutas também tiveram queda no preço. Segundo a cotação feita pela Ceasa, a laranja antes custava R$ 30 a caixa, agora custa R$ 25. A caixa de mamão chegava a R$ 68 e nessa última comercialização para feirantes foi para R$ 50. Como a procura dessas frutas, por causa do calor, tem sido muito alta, né? Porque o pessoal gosta de um abacaxi, de uma melancia, nesse calor, de fazer um suco de limão, um suco de laranja. Então, como a procura tem sido muito grande, na verdade, essas frutas em si acabam aumentando um pouquinho o valor. Enquanto está ruim para alguns, para outros, esta estação é ideal. O calor tem feito crescer a procura por melancias. Por exemplo, a cada feira, a Beatriz tem vendido 19 toneladas da fruta. E o preço ficou um pouquinho mais caro. Nós estamos amando o calor, porque agora a gente paga as contas, porque vende muito, né? Está vendendo 19 toneladas, um caminhão fechado. Na época do frio, a gente vende a R$ 1,90, agora está R$ 1,40, R$ 1,50. Por mais que alguns tenham aumentado o preço e outros diminuído, fato é que as frutas são indispensáveis para ajudar a refrescar do calor. Esse calor é bom só para quem está de férias e pode curtir uma piscina ou uma praia. Em busca da sustentabilidade, esta tem sido a tendência em quase tudo hoje, na moda, na alimentação. E não é por acaso que uma cultura também tenha ganhado espaço nos centros urbanos. O cultivo de hortas e jardins. E eles deixaram de ser privilégio de quem mora em casa, com o quintal. Acredite, hoje se planta de tudo em qualquer espaço disponível. De terrenos baldios até terraços de prédios. Tudo o que está nesta horta comunitária no Morro das Pedras vai direto para a mesa de cerca de 400 moradores que vivem na comunidade. O terreno, onde antes se jogava entulho, deu lugar à plantação de mais de 60 espécies de hortaliças, legumes e ervas medicinais. Teve aquela reunião, tipo assim, o pessoal chegou e entrou naquele bom senso. Não, vamos fazer alguma coisa para a comunidade. A gente fez o seguinte, a gente juntou todo mundo, a gente chegou na prefeitura e pediu para recolher o excesso de entulho. E assim que o excesso de entulho foi recolhido, a gente conseguiu um caminhão de terra com uma doação. E assim, a partir desse momento, a gente conseguiu esse caminhão de terra, a gente já veio com a comunidade de todo mundo, já abraçando e assim, começando a plantar. Ana Clara é uma das que comem de tudo que vem da horta, que ela também trata com muito carinho. A agroecologia urbana é um conceito que surgiu na década de 90. A ideia central é aproveitar os terrenos e lotes que estão vazios nas cidades e metrópoles e torná-los áreas produtivas, com o plantio de alimentos mais saudáveis e naturais. Foi pensando assim que, inspirados nos prédios com hortas em Nova York, onde o espaço é restrito, que a Prefeitura de Belo Horizonte estimula a criação de hortas comunitárias em várias áreas carentes e nas escolas. É uma política municipal, na verdade, já criada por lei e nós estamos agora, inclusive, regulamentando essa lei. Mas já tem várias ações desde a década de 90 e a gente tem intensificado essa implantação de áreas produtivas em Belo Horizonte. E aí, quando a gente fala de áreas produtivas, a gente já vê na cabeça a horta comunitária. Mas, na verdade, existem hortas, pomares, agroflorestas, áreas de compostagens, que, conceitualmente, a gente chama de sistema agroecológico. Cultivar produtos mais saudáveis. Essa é uma ideia que tem mesmo contagiado moradores espalhados pela capital mineira. Nesta área de 400 metros quadrados, no bairro Santa Lúcia, na região sul da cidade, O espaço entre casas e prédios também é aproveitado com uma horta recheada com mais de 40 espécies. A gente trabalha de uma maneira mais limpa possível, sem insumos químicos. O adubo que é feito aqui é trago para os próprios clientes desse resultado da compostagem que a gente faz aqui. O projeto Horta da cidade tem cerca de 100 associados, que compram as mudas por R$ 3. Juliana é uma das que sempre buscam legumes e verduras na horta. Foi uma identificação mesmo que a gente teve com o projeto deles, com a ideia de, através do alimento, resgatar esse contato com a terra, com um alimento orgânico, saudável. Aqui eles também deixam os restos de comida, que vão virar adubo. Através de dois baldinhos, eles fazem a separação do lixo em casa, trazem para a gente, a gente troca o baldinho, e essa matéria orgânica vai para a nossa compostagem. De lá é feito todo um processo, através das minhocas, que gera o adubo que a gente coloca na horta. A agroecologia também está presente no maior shopping de Belo Horizonte. Aqui quase todos os resíduos orgânicos que são deixados nos lixos de restaurantes e lanchonetes na Praça da Alimentação, vão parar nessa pequena usina de compostagem na área das docas. No processo a gente acaba envolvendo todos os funcionários do shopping. A gente faz treinamento com todos, a gente faz treinamento com as pessoas da Praça de Alimentação, que é onde começa todo o processo, de lá vem para cá, faz a operação, até o jardineiro que aplica lá no terreno. O adubo é usado para renovar o paisagismo de praças e avenidas no entorno do shopping. O que ele traz é benefício para a comunidade, porque a gente está retornando para a comunidade um lixo que a gente produz aqui, que vira adubo, e a gente devolve para a comunidade um paisagismo verde, um entorno bonito, uma praça bonita que toda a comunidade pode utilizar. Com produtos da sua própria horta e plantio de árvores para respirar melhor, a agroecologia é com certeza uma corrente que veio para tornar o mundo melhor. E no próximo bloco tem as dicas da nossa agenda cultural. Voltamos já! Música Vem! Pode confiar, vê se tem qualidade, não te deixar na mão. São Paulo Minas, vai! Pode relaxar, aqui tem mais conforto, esse é o melhor posto. Posto São Paulo Minas, é dedicação. Posto São Paulo Minas, tem tradição. Posto São Paulo Minas. Acesse sãopaulominas.com.br Posto São Paulo Minas. Ao longo destes anos, você mudou sua maneira de pensar, seu estilo, seus valores e suas necessidades. A farmácia de manipulação Fórmula Certa também mudou sua estrutura, seus produtos, sua tecnologia e seus serviços. Tudo isso para oferecer o que você realmente precisa. O atendimento completo. O atendimento Fórmula Certa. Você tem dívidas com a Prefeitura de Guaxupé? Então não perca essa oportunidade. Somente neste mês de setembro, você poderá regularizar sua dívida, evitando execuções e ações judiciais e ainda ter até oitenta por cento de desconto em juros e multas. Vai perder esta oportunidade? É somente neste mês de setembro. Eu disse que é somente agora em setembro. Grande oportunidade para você regularizar sua dívida junto à Prefeitura. Vá até o Balcão de Atendimento de segunda a sexta, das nove às três da tarde e regularize. Prefeitura de Guaxupé, cuidando sempre de nossa cidade. Inovação tecnológica, eficiência e sustentabilidade. Processo industrial automatizado, desde o recebimento da matéria-prima até o empacotamento e expedição. Importante canal de distribuição e liquidez para o café produzido pelo cooperado da Cooxupé. Oferecendo ao mercado mais qualidade e várias opções de sabores em café torrado e moído. Essa é a nova indústria de torrefação da Cooxupé. Agora você pode acompanhar a TV Sul na palma de suas mãos. Assista a programação ao vivo. Fique ligado nas últimas notícias. Fale conosco e muito mais. O aplicativo da TV Sul está disponível para download no Google Play. É a TV Sul frente a frente com você. Teclados, guitarras, violões e os mais variados equipamentos musicais você encontra na Toca Soe Instrumentos. Além de caixas de som, cordas, microfones e acessórios para dar um up no seu instrumento. Confira também as caixas de som JBL. Fáceis de carregar, com conexão Bluetooth e pendrive. Para curtir a sua música com qualidade em qualquer lugar. A Toca Soe Instrumentos tem os melhores preços da cidade e fica na Avenida Conde Ribeiro do Vale, número 681. Telefone 3551 2061. Se a aula de inglês é dinâmica e interativa, com material didático e personagens Disney, aí seu filho não falta nem um dia. CNA dá vontade de aprender inglês. Tá afim de comprar um carro, trocar o seu ou financiar um novo? Vem pro Nilson Automóveis. É a sua melhor opção. No Nilson Automóveis você encontra as melhores ofertas. Carros, motos, novos e seminovos. Venha conhecer a Nilson Automóveis. Aqui você compra, vende, troca e financia o seu carro. E olha só pessoal, essa Saveiro 2015, ela é 1.6, completasso, cabine estendida, com 62 mil quilômetros rodados. Venha conferir. E não para por aí não pessoal, olha só esse Cruze aqui, 1.4, 2017, com 15 mil quilômetros rodados, completasso, turbo, carro com ótima procedência. E olha só esse HB20 Comfort 1.6, 2013, com 73 mil quilômetros rodados, completasso. E o Nilson Automóveis recebeu o Certificado de Destaque de Atendimento ao Cliente. E também o Prêmio Top of Mind, o melhor em qualidade e pesquisa feita na região. Nilson Automóveis, a sua melhor opção. Localizado aqui na Avenida Dr. Jeremia Zervini, número 869, no Taboão. Estamos chegando ao fim de mais uma semana. E com ele, o Adriano Mizão traz as melhores dicas pra você aproveitar o seu tempo de descanso. Confira! Olá a todos, tudo bem com vocês? Chegou a hora de falar de eventos na nossa agenda aqui no Jornal TV Sul. E vamos primeiramente falar de cinema. Olha só pessoal, estreou no Cine 14 Vias com sessões às 9 e meia da noite o filme Brinquedo Assassino. Mais que um brinquedo, ele é o seu melhor amigo. No dia do seu aniversário, Andy, ganhando de presente de sua mãe Karen, o boneco mais aguardado dos últimos tempos. Altamente tecnológico, ele pode se conectar a qualquer dispositivo inteligente da Kazlan, uma empresa responsável por sua fabricação. No entanto, quando crimes estranhos começam a acontecer, eles passam a suspeitar que o brinquedo pode não ser tão inofensivo quanto parece. Andy, se você sabe de alguma coisa, é melhor me contar logo. Tem algo de errado com o Chucky. Buddy pode se conectar e controlar todos os produtos da festa. O Chucky é um brinquedo. Ele pode estar em qualquer lugar. Bem-vindo ao Kazlan-Kar. Temos que detê-lo. Me ajudem! Jesse! Boa noite, Andy. E em um futuro recente, Bacurau, um povoado do sertão de Pernambuco, some misteriosamente e do mapa. Quando uma série de assassinatos inexplicáveis começam a acontecer, os moradores da cidade tentam reagir. Mas como se defender de um inimigo desconhecido e implacável? Estamos falando do filme Bacurau, com sessões de quinta a domingo, às sete da noite, e de segunda até a próxima quarta, às quatro da tarde. Pai, quem foi que fez isso? Não sei. Você quer viver ou morrer? E para quem ainda não testemunhou o final de It e a Coisa, corre para o Cine 14 Beats, que ainda dá tempo de garantir o seu ingresso, e assistir It Capítulo 2, que continua em cartaz de quinta a domingo, às quatro da tarde, e de segunda até a próxima quarta, às seis e meia da tarde. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Bom, pessoal, e neste sábado acontece um show de mágica com o ilusionista J. Carlos no Teatro Municipal Arlete Souza Mendes, em Guaxupé. É às oito da noite, e os ingressos estão à venda na Banca Martins por R$ 15,00, e será em prol da Pai de Guaxupé. Por isso, vale a pena conferir. Bom, se você tem um evento que quer divulgar aqui na nossa agenda, mande-nos um WhatsApp para o número 35988337458. Um abraço e até a próxima. Valeu, Misão, obrigado pelas dicas. E o Jornal TV Sul fica por aqui. Estas e outras reportagens você confere em nossas redes sociais. Participe enviando sugestões para o WhatsApp da TV Sul, 988337458. Muito obrigado pela companhia e até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho